Música Em Toledo, no Paraná, uma mulher foi mantida em cativeiro por um ano pelo marido. Ela era torturada e agredida por ele. Ela conseguiu fugir, procurou a polícia. Fernanda Batesella vai contar a história agora, vamos ver. SQ era um crime repugnante. Uma mulher foi mantida em cativeiro pelo marido por um ano. Ela conseguiu fugir e procurar a Delegacia da Mulher em Toledo, no oeste do Paraná. Casada com um agressor há 13 anos, com quem ela possui um filho de 12. Ela relatou uma rotina de humilhação e violência. A Polícia Civil do Estado do Paraná, por meio da Delegacia da Mulher de Toledo, com apoio da 20ª Subdivisão Policial, prendeu em flagrante o homem que torturava e mantinha em cárcere privado a sua companheira há mais de um ano. A vítima conseguiu fugir de casa após mais uma sessão de torturas e foi levada até a Delegacia da Mulher, onde relatou o que vinha sofrendo. De imediato, ela recebeu o atendimento e uma equipe saiu em busca do seu agressor, que foi preso em flagrante logo em seguida. A mulher relatou que o homem sempre foi agressivo, mas que no ano passado as coisas pioraram. O agressor deixava bilhetes pela casa e mantinha um caderno de regras, que foi apreendido. Lá consta uma lista de palavras que não poderiam ser ditas. Nas seis páginas, que constam no inquérito policial, aparecem palavras como você acha, talvez, não sei, não aguento mais, amigo e oportunidade. As regras também incluíam a proibição de gritos de dor. A vítima também era proibida de falar palavras que terminassem com a letra I. Além de agredi-la, ele a obrigava a se autolesionar. Ela já teve que cortar a própria orelha e furar a própria língua com pregos. A mulher já teve que costurar a própria boca com linha de costura e linha de pesca. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, sendo ele autuado pelos crimes de tortura, cárcere privado, lesão corporal e ameaça, permanecendo custodiado até o presente momento. A vítima foi amparada por um grupo de mulheres que a ajudaram a realizar a denúncia. A Associação Marielas esteve na Prefeitura de Toledo pedindo por um auxílio a essa mulher e também contou mais detalhes sobre a tortura. Ela estava com a cabeça raspada, estava com o rosto muito machucado, com queimaduras, com muitas cicatrizes, hematomas na cabeça, extremamente desolada, com muito medo. A mãe dela é falecida, o pai dela não tem contato e ela não tem irmãos. Inclusive essa era uma das formas que o agressor acabava mantendo ela na situação que estava. A vítima já teve acesso a atendimento médico e psicológico e está em um lugar seguro com o filho. O menino também já foi encaminhado para acompanhamento do Conselho Tutelar e o agressor permanece preso. Com a imagem de Dilson Pereira, direto do Paraná, Fernanda Batistela, para o Alerta Nacional. Obrigado, Fernanda Batistela. E aí, já está inscrito em nosso canal? Sim? Então não esquece de ativar o sininho, né, para você receber atualizações de tudo que a gente faz. Aqui rola notícia, fofoca, história, mágica, porrada, títulos, colhação, facada, tudo que tu empresta, o que tu empresta também, está aqui no nosso canal.